O nosso mesmo fica aqui no site Power 5, né? E o interior foi o do Brasil do Bruno. E vamos lá, começar. Missão e vazão do túmulo, barra de ouro, gestão, sim, roubados. No qual se não é o banco mais seguro do mundo. Os relatórios da Agência de Investigação do Malverno, AIG. A central de espionagem para a qual Zeke Power trabalha. Indicam que espionais inimigos são os culpados. Nesta missão, Zeke tem dois grandes desafios para pela frente. Descobrir como o ouro está sendo convocado e recuperá-lo antes que ele seja perdido para sempre. Além disso, ele precisa mostrar que é um bom agente. E assim, voltar ao topo da escola de espionagem da Agência. Não há tempo a perder. Acompanhe Zeke Power neste retriba. Acompanhe Zeke Power no Malverno. Acompanhe Zeke Power na Agência. Acompanhe Zeke Power na Agência. Acompanhe Zeke Power na Agência. O que é isso? E eu vou ler uma ou duas páginas, viu gente? Capítulo 1 foi uma das coisas mais constrangedoras que já tinham acontecido com o Zé de Paulo. Toda manhã ele inventava o tempo para a escola e novamente seu pai o deixava na estaceta. Mas naquele dia a mãe tinha me dado um carona. Primeiro, ela insistiu em acompanhá-lo até a plataforma. Depois, bem na frente dos inimigos dele, ela lhe deu um beijo milagre. Deu um ótimo dia. Deu quanto tempo? Deu três minutos. Então, o vídeo já ficou muito longo, então o vídeo vai ficando por aqui. Mas, por isso, eu vou dizer uma das coisas para vocês. Se inscreva nos canais. Não, se inscreva no canal. 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 E também, segue os canais parceiros. E mais uma coisa, saia no sininho de notificação, para você não perder nenhuma notificação. Se não, você não vai conseguir acompanhar os vídeos. Porque toda vida que você for, vai ter muitos vídeos. Porque você não vai conseguir ver quando você está recebendo vídeos. E tchau! Valeu!